Chima linda Cunharando uma trabalheira Lá no fim do horizonte sumiu Vai alçando a ponta de casco A pera fina que o vento acolheu Levando um bêbulo de ponte E na garupa do sol sujeu Levando um bêbulo de ponte E na garupa do sol sujeu Sai baixinha que a minha alegria Deu tão magra, quase nem toqueia Que a salade cocoveando no peito Não se cansa e nem me assorreia Noites negas ponteiam estrelas E uma doce lembrança Pensamento abandonou os perigos O agonjento que ficou Pensamento abandonou os perigos O agonjento que ficou no mar O agonjento que ficou no mar O agonjento que ficou no mar A solidão que acende o desejo Teus olhos refletidos na noite Que a perigo, escuro e verde Madrugada nunca chega solida Vendo frio sem bater de amor Sinto que o bônjento e o fogo Aquecem ver os que vivem o amor Sinto que o bônjento e o fogo Aquecem ver os que vivem o amor 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 Mais uns dias entrego a tropa E de volta pro rancho eu sigo Beber a seita de um arte novo E a doçura de uma cor antiga Ficar no ar eu pego triste de tropa Que só tem penas para dominar Saudade é triste pra quem volta Mais triste ainda é não poder voltar Saudade é triste pra quem volta Mais triste ainda é não poder voltar Todo tranquilo, um quarto de volta A solidão me aceita o desejo Teus olhos refletidos na noite E até no escuro eu vejo Um madrugada nunca chega a sua vida Que nunca chegam a sua vida Que simpul amor e o fogo 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 Obrigado Tio Ruth E as musicais